Acreditamos que tudo compartilhado é muito melhor. Somos uma tribo e você é a parte mais importante. Sinta-se em casa. Somos o tempo todo transformados e aprendemos sempre com nossos erros, buscando nossa evolução constante. Como amantes da natureza, sabemos que juntos somos melhores. Acreditamos e valorizamos a vida e vivemos o hoje como se fosse o nosso último dia. Somos inspirados por pessoas e inspiramos outras para fazer o mundo melhor. Qual a nossa maior liberdade? Experimentar, compartilhar, viver, provar, dançar e mergulhar no mar. Sempre vá para onde sua alma quer ir e faça algo de novo por alguém. Viaje para longe ou para perto, sozinho ou acompanhado. Mas não deixe de viajar, porque só assim você vai conseguir se descobrir. Elmiste